Olá, tudo bem? Meu nome é Pedro Maurano, eu faço parte do MISP, Museu da Imagem do Som aqui de Piracicaba, junto com a Secretaria de Cultura e a Prefeitura. E a gente está tendo hoje a exibição do filme, esse feriado do dia 12, estamos tendo a exibição do filme A Vida é uma Festa, junto com a parceria com o MIS São Paulo, através do Ponto MIS, que é um trabalho em conjunto com os vários museus da Imagem do Som aqui do estado de São Paulo. E sejam todos muito bem-vindos, quem perdeu essa versão vai ter outros dias, né? Está sempre rolando todo mês, ver programação, principalmente no Instagram do MISP, daqui de Piracicaba, ou da Secretaria de Cultura, ou da própria Prefeitura, está sendo colocado no cronograma todos os filmes que estão sendo exibidos, todo mês está rolando, além do Iocine, que é um projeto de parceria com alguns grupos de audiovisual aqui em Piracicaba, na qual está tendo umas sessões à noite, e todos eles, com a medida do possível, nós estamos colocando pipoca à disposição do público, e tanto o filme como a pipoca está sendo gratuito. Qual é o seu nome? Júlia de quê? Júlia? Júlia? E a minha mãe, como se chama? Ana Carolina. Ana Carolina. O que vocês estão achando hoje dessa diversão para as crianças hoje nesse feriado? Acho um projeto bem legal, né, no Dia das Crianças. Eu fiquei sabendo pelo Instagram da Prefeitura, e eu trouxe meus dois filhos para se divertir um pouquinho no Dia das Crianças. É bom, né, o dia está tranquilo, está gostoso. Está gostoso, né, Jú? E a Júlia adora um cineminha, né? Você vai cinema? Ótimo, então aproveite bem o cinema. Obrigado. Obrigada. Qual o seu nome? Andréia. Andréia de quê? Fortini. Andréia, você está trazendo quem aqui para a Cinemaveca? Trazendo o meu filho, o João Vítor e o Pedro. O que você está achando hoje, pedindo as crianças como uma... Muito interessante, eu fiquei sabendo pelo Instagram, é a primeira vez que eu venho aqui também na biblioteca. Expectativa? E a criançada, está gostando? Aham. E aí, gosta de ver filme? Você gosta de ver filme, Pepe? Ele gosta. Legal, aproveite bem. Obrigado. Obrigado. Agora vamos arrumar. Obrigado.